Eu vou garantir que este novo viper tem uma prioridade maior, Commander. Uma vez que temos algo para reportar, eu te notifico imediatamente. Ei, Commander. Sai. Dominação. Controla permanentemente imediatamente. Então, eu acho que aquela ali estava escrita como Rainha, mas acho que não era Rainha, Rainha. Eu lembro que a Rainha parece uma bunda de vagalume. Ou talvez a gente matou ela. Eu também lembro dela ficar soltando ovo o tempo inteiro, mas... Sei lá. Eu tinha até esquecido dessa missão, vou ser sincero. Quem está aqui mesmo? Ah, tá. Está uma mistureba aqui, né? A mistureba disse que quer ganhar XP. Não, não. É que ele é do mojo da colmeia mesmo. É que esse mojo da colmeia está meio bugado mesmo. Não é. É... 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 ... E aí 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 Tome. Tome. Ué? Vou utilizar o range por quê? Tá bom. Não tem alvo. Tome. 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 Caralha, eu só achei bem sinistro, cara Porra Nossa, não morre eu, cara Cara, eu buguei aqui, apenas Limbou completamente bugado Calma aí, velho Não é possível que ele não esteja com o movimento para atacar ninguém E o Mecha não está bloqueando ele Duas kills que eu vou perder Não, 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 não Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui é mod, é um bichinho que tinha no primeiro jogo, nem sei lá porque eles tiraram Mas vai dar fogo amigo, é melhor só dar o range Eu vou te dar o tempo Ascensore à máxima portada. O que está lá? Opa, pareceu o último grupo ali, né? Ascensore à máxima portada. Apenas um momento. Posicione a avaliação. Eu vou jogar o míssel primeiro. Mas acho que aqui ainda vai pegar vocês. Tem um jeito de pegar 3? Vai nesses dois aqui que é mais chatinho, velho. Aí a gente pega o Limbo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, acertou a Viper ainda, velho. Não dá pra acertar, velho. Plant the X4 charges before they can cut it off from the network. O que é isso? O que é isso? A gente não vai conseguir. Exatamente. O que é isso? Eu espero que ele vai encontrar. Nessa vez, eu espero que seja um monte. O que é isso? Certo. O que é isso? Se você acertar com alguém, eu até pensava jogar isso aí, né? Eu tô terminando de matar a Viper Você não tem Bladestorm ainda, né? Eu vim pra cá Storm 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 Estranho! O que é isso? O que é isso? Os cargos de X4 estão ativos, mas os alienígenas ainda estão trabalhando para isolar o transmissão. Eliminem qualquer restante de hostilhos antes de que eles o cortem. Este é o Firebrand. Recomendado para evacuar. Tenha que ser. Este é o Firebrand. É hora de ir. Não dá para dar um tapão no cara para ele acordar aqui não? Ah, estou indo. Você está bem, fique comigo. Tem que sedar o cara para você levar ele. O que? O que? O que está acontecendo? Acho que estamos dando o problema. É que? A passagem, enfim. FIER BRAND IS RETURNING TO BASE 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 JAJA ADVENT OFFICIALS REVEALED TODAY'S MANEUVER BY LOCAL PEACE KEEPERS WAS A PLANNED EXERCISE Os cidadãos não deveriam ser alarmed. Todos os fogos de fogo e os wounds foram simulados para melhorar os esforços de advenção. Vamos esperar que eles todos saibam assim, comandante, ótimo trabalho. Treinar, esse aqui também. Beleza, muito saiba para treinar velho Sector 2, Austrália Austrália Armadura Icarus, os componentes do voo recuperados do Rei Arkham foram combinados com nosso sistema de blindagem padrão resulta em um traje blindado com alta resistência a danos e mobilidade aprimorada. Sistema de propulsão embutido permite um voo temporário, possibilitando ao usuário poder rapidamente local. Eu acho que você encontrará as armas do caçador A parte das armas do assassino que nós vimos que não tem nada perto dos alienígenas como o Valioso Essa arma especifica muito bem a categoria de caçador chosen Escolhido chosen Escolhido chosen O caçador é uma arma magnética Embora ela seja feita por um material desconhecido Usado nos seus projéteins Que provém um aumento substancial Na força quinética deles Na velocidade, né? Embora os requerimentos adicionados para um poder adicional Normalmente seriam acompanhados para uma melhoria Crítico para a efetividade da arma Ela também tem um sistema avançado de mira Integrado no scope da arma, né? Do qual eu descobri ser independentemente Energizado por uma pequena base de elirion De célula de elirion que eu encontrei Ok Enquanto eu não tenho dúvida que o caçador Era um sniper habilidoso do seu próprio jeito Eu estou igualmente confiante Que o computador balístico providenciado aqui Irá conseguir fazer com que nossas tropas pareçam mais heróicas Ok Dark Claw Dark Lens Ok Tem uma coisa que me dá elirion core Do presente de elirion core Elirion core Elirion crystal Sectopod me dá elirion core Mas sectopod é valiosíssimo para fazer, eu acho Quer ver? Deixa eu... calma Sim, sabe que ele vai ver o inventário Eu só tenho um... O que eu uso para fazer sectopod, velho? Quer dizer, para que eu uso sectopod, né? É a pergunta Que sinceramente eu não sei O que eu posso fazer para você, comandor? Eu acho que eu vou fazer um avata Que eu vou fazer Então em teoria não tem muita coisa pra pesquisar mais Eu já liberei praticamente tudo de equipamento Eu acho que eu vou fazer Eu já liberei praticamente tudo de equipamento Eu acho que nem um novo aqui Acho que só um avatar Eu acho que o avatar que não vai liberar nada Deferente a isso Mas eu vou guardar vai esse negócio Sei lá para que que eu vou usar Eu to com 0 Lyrion né velho Pera ai Faceless, quantos faceless eu tenho? Eu to bastante Vamos para o novo projeto de pesquisa de pesquisa imediatamente, Commander Uma vez que nós fizemos progresso, eu vou enviar o trabalho Novas ordens, Commander Tem uns sete? Faz uns três só Pois é né, já pensou para o outro lado da segunda parte? Eu tenho certeza que você vai encontrar os resultados para ser tão intrigantes como eu, Commander Nós fizemos um número de novas descobrições, Commander Vamos lá né, anteninha Porque tem Mutom Elite, que é bom que eu preciso de... Do corpo dele ... ... ... ... ... ... ... Amém. Capaz até de ter um mod de sectopode que eu realmente nunca procurei, isso aqui tem aquele trem absurdo, aquele tanque que a gente fazia que gastava recursos pra um cacete na campanha. Comandante. 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 Muito bom Skull Miner, desesperado do Bradford. Primeiro, nós hackamos o coração da torre Adventista. Cala a boca, Bradford. Disrupta a sua rede, mas vamos ter que ir rápido. Se pudermos desistir o controle desse... ...data, Shen está cozinhando um pouco de surpresa para eles, isso deveria mais que receber sua atenção. Atenção. Lá se desistir, acertar a área do周ro e eliminar todas as forças de segurança de inimigos que estão guardando o target. O Bastion está com seis de armadura. Se alguém atirar nele, acho que vai pra sete ou oito. Tudo bem, eles não vão ver a gente vir. Já achei alguém. Atenção para infiltrar a torre Adventista. Locate o ponto de acesso e hack in para acertar o sinal de transmissão. Claro. O que está acontecendo? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Seria muito bom se tivesse a voz do Reaper dublada para nós, né? Boa, a voz do Reaper dublada, sensacional, hein? Morram, morram, morram! Tá muito bom. Deve ter um momento que ele deve falar, oh, die, die, die. Tomado pela emoção, o Reaper já foi loucamente para cima. O que é isso? O que está lá? O que é isso? 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 Interessante O que é isso? 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 Ele está morto! Ele tem que ser morto! O que é isso? O que é isso? Não se mexe aí, velho. Estou fazendo isso. Estou com isso. Corretinha sangue bom. Continua apanhando. Estou amado. Estou amado. O que é legal é que a arma está fazendo barulho da arma dele no jogo. Estou amado. Estou amado. Estou confirmado. Estou amado. 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 Pimba! Eu posso lidar com isso. Eu posso lidar com isso. É o festival do Grazed Ei, cara! Cuidado as luzes! Eu vou lançar sua força! Ah, não quebra nem com um negócio de level 3 Está ficando um pouco mais calmo aqui! Dá agonia! Se aparecer um alien desse jeito aqui, não me renda! Eu acredito que você está aqui! Eu acredito que você está aqui! Muito bem quanto nós mesmos! Então, o Reaper... Está ficando um Reaper, né? Eu não sei. Eu não tenho que ir para o Spectre! Eu acho que é isso. Eu não tenho um problema. O que tem o Spectre? O que tem o Spectre? O que tem o Spectre? Eu não tô aqui! Eu não tô aqui! O que tem o Spectre? Ok. É isso. Estou subindo. Roger. Acabou. Calma, gente. Lá vem ele fazer clone de mim, fazer clone de justo clone do reaper O reaper sempre é um traíra né Ok, só vamos onde ele tá O reaper aqui do caso ele abre a porta Devolva meu reaper, espécie Eu acho que ele vai ficar bem Ok Nossa O cara foi lá e voltou É mais pesado do que parece Ok Quase, quase, quase Stun pra todos Rapaz, Beraldo, muito obrigado por receber Estou precisando de 6 meses de brigar pela pola Tentei fazer uma soldada pra você, Beraldo Eu acho que não precisa você ainda Você está ouvindo algo? Não é o pai Estou indo 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 Fiquei bastante leirão-core nessa missão, gostei, ué. Tava em falta. Fiquei bastante leirão. Fiquei bastante leirão-core. Fica frio ai, Naja. Tava em falta. Não há problema. Você é obrigado a mandar o famoso Boop da Sombra. Vamos no Haywire. Nossa! Cara, se fosse 97% ela teria errado. Cacete, velho! Olha a armadura do Bastion, velho. Foda que eu não ignoro os pontos abalativos de armadura. Quer dizer, os pontos normais de armadura não ignoram o dano que você tem daqueles pontos extras. Aí é meio inútil, hein? Você só perde sua armadura de graça. Lá vem ele. A matura de alí, ele é o topo. Mas um pouco, mas um pouco a só. Mas um pouco mais de um ato. Mas um pouco mais de um ato. O que é um ato que você tem que jogar? Que é um ato. Que é um ato que você tem que jogar em uma ato. Então vamos lá para o ato. Tchau, tchau. Ok ". Não 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 Eles estão tentando nos atingir! Agora o armador começa a entrar em jogo. Muito bem! Obrigado, Vadyon! O que vocês encontram com o capitão, o soldado dos 156? Que grito é esse? Ah, sim! Eu definitivamente tenho esse! Estou subindo com a armadura. Você vai estar bem. Todos os covers possíveis para chegar ali. Aí realmente foi difícil. Simplesmente. 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 Eu preciso de você! Vamos preparar a arma aqui, né? Para aventuar os problemas. Ok, eu vou. Também não sobrou um cover. E aí Eu sou o Avenger, a área está segura, no Overwatch. 20 anos de paz e prosperidade não serão feitos pelas ações de um pouco de dissidência de um pouco maluco. 20 anos de paz e prosperidade não serão feitos pelas ações. 20 anos de paz e prosperidade não serão feitos pelas ações de um pouco maluco. 20 anos de paz e prosperidade não serão feitos pelas ações de um pouco maluco. 20 anos de paz e prosperidade não serão feitos pelas ações de um pouco maluco. 20 anos de paz e prosperidade não serão feitos pelas ações de um pouco maluco. 20 anos de paz e prosperidade não serão feitos pelas ações de um pouco maluco. 20 anos de paz e prosperidade não serão feitos pelas ações de um pouco maluco. 21 anos de paz e prosperidade não serão feitos pelas ações de um pouco maluco. 21 anos de paz e prosperidade não serão feitos pelas ações que bioc créfteliais não serão feitos pelas ações de uma data peròia. 21 anos de paz e liberdade não serão feitos por ade 21 anos de paz e desculpar conteúdos sem ferramentas metormatórias não serão feitos pelas ações de providências. Aqui o Magic está certo, acho que eu preciso fazer uma armadura melhor para vocês. Não dá, a armadura gasta 10 né. Eu não peguei a prova do Mutom Elite, eu matei ele no tiro, ele morreu por fogo. O que ela faz? Marca um alvo para a morte, garantindo os tiros que naquela unidade podem ser recarregados. O efeito dura até o próximo turno da XCOM. Aparentemente quando você marca você pode tirar os tiros contra aquele alvo e vão ser recuperados. Acho que é para todo mundo isso aqui, pelo que eu entendi. Deixa eu ver se tem um Hollow Target de level 2 que dá para fazer aqui. Hollow Target de Mark 2, que não é Mark 3, não tem? Preciso de Andromedon, faz o 2 mesmo por enquanto então. Aqui você não precisa de pistola, né velho? Só que aparece uma mobilidade, acho que não tem como tirar. Fatalha, te ganhei mais 100 de mira e crítico contra novidades com 35% de HP ou menos com sua arma primária. Esse aqui é bom para pistoleiro, né? Rapaz... Ah... Suposampedos, vocês não estão com o negócio do TCS. Pode colocar suporte de emergência de vida, preciso tomar Insta. Aqui vamos colocar a mira e até a ponta de habilidade também você tem uns para gastar aqui. Low profile é sempre bom. Não, põe esse aqui para ficar mais fácil de dar crítico com os caras que você marca. Aqui... acho que você precisa fazer fire rifle também, pera aí. Vou trocar sua arma ali. Eu não tenho cristal para fazer fire rifle, é isso? Triste dia. Cinco litium crystals. Então tá, né? Vai sim mesmo. Aqui vamos colocar... Mobilidade. Mobilidade. User site mental crítico e... Supresso normal. Aqui também shinobi, PCS de... Mais dois de vida? Não, pega uma habilidade. Estou usando arma venenosa, não tem problema, acho que tem uma melhor aqui. ige. Jorginal. Vou tirar a arma customizada aqui desse Ranger porque aquela animação tá bugada, e aí tá feião. War suit. Acabou a tática ao vest, né? Melhor que essa daqui então, pra tomar menos crítico. Hummm, aqui se tá certo já. Inclusive, vocês estão sem negócio. Pra um granadeiro acho que pode ser interessante colocar mobilidade também, pra ajudar que ele consiga se repulsionar pra jogar granada. Ele perde muita mobilidade por causa dos equipamentos. Por esse technical, é mira por causa dos bíceis. Isso também é technical então... Ok, acho que é isso. Posso colocar talvez até o Bastion pra ajudar vocês aqui, já que ele acabou de voltar de missão e a galera tá se recuperando ainda. Não, vou levar o Limbo. Pra ganhar experiência. Inclusive, cadê o Korrag, né? O cara desapareceu mesmo. Nossa, se eu só colocar ele, aumentou 4 dias. Eu vim com o coração. Mas de boa, eu vou... Vou dar boost. É, põe isso aqui pra aumentar seu wheel. Minha chance de tomar um ataque psionico aí. E é isso gente, vambora. Tá marcando 63 inimigos. Eu fiz um número de descobrição interessantes, comandante. Eu vou ver se esse trabalho começa imediatamente, Commander. Eu vou contato quando eu tenho um reporte completo. Eu vou ter o trabalho feito. Não se preocupe, Commander. Isso provavelmente vai ser um passo importante. Outro passo importante no nosso pesquisito. Nós fizemos um número de novos descobrições, Commander. Eu acho que você vai encontrar que nossos resultados já exceeded expectativas. Eu fiz um número de descobrições interessantes, Commander. Eu tenho certeza de que os resultados serão tão intrigantes como eu, Commander. Eu não pensei que poderia ter previsado esse resultado. Vem, mesmo que seja intrigante. Estes encontros provavelmente serão importantes para nossos esforços, Commander. Nossa pesquisa foi um sucesso, Commander. O resultado dessa pesquisa pode apenas nos avanços, Commander. Isso vai ser um passo importante em frente. Outro passo importante em frente em nossa pesquisa. Eu tenho uma comunicação urgente para você agora, Commander. Não tenho ninguém roubando meu dinheiro. Eu tenho um grande apoio para a resistência sob a sua liderança, Commander. E você se tornou. Defeita! Infestação! Como se não tivesse como ficar pior, né? O mercado está aberto. O mercado está aberto. O mercado está aberto. O mercado está aberto. Cadê uns ali iam com isto, amigão? Aí é foda, hein. Lixo. Estudando curso para o setor australiano Estudando curso para o setor O resultado de esta pesquisa apenas nos avanços, comandante Eu acho que você encontrará que nossos resultados já exceeded expectativas Eu não acho que eu poderia previscer esse resultado Mesmo que ele esteja Ah pronto, Supply Rage com 8 horas Vai dar muito certo mesmo Meu Deus, cara Mesmo que eu vou mandar todo mundo aqui Os 6 mais tops do mundo Ainda assim vai ter 60 inimigos para matar Esquece Não tem nem como Oito horas tá de sacanagem, eu tenho que deixar Intel, meu Deus Senão não vai vir só uma missão assim Eles vão aumentar um pouco a força na região aí, mas... Tá de boa Eu acreditava que você faria essa pesquisa de prioridade, Commander Eu vou notificá-lo assim que o reporte está disponível As pessoas parecem trabalhar bem juntos, Commander Nós temos um peito a atingir os Elders muito bem Algo que nós não temos tentado antes Você está com isso, Commander? Recrutar Templar Recrutar Templar Eu já tenho 2 Templar Eu quero Skirmisher Vou pegar o Predador Sabotar Não... Vamos pegar Lute Eu vou pedir para as pessoas de frente imediatamente Eu vou pedir para as pessoas de frente A nossa pesquisa foi um sucesso, Commander Eu vou mandar uma palavra assim que nós temos algo de nota Esses encontros provavelmente vão provar crucial para o nosso atendimento Você deve lugar muito para o cadáver, Commander Nós fizemos um número de novos descobrimos, Commander Isso deve ser um passo importante em frente Eu fiz um número de descobrimos interessantes, Commander Outro passo importante em frente em nossa pesquisa Eu não acredito que eu poderia ter previsto esse resultado Mesmo que isso é intrigante Eu acho que vocês estão muito tempo parado na base já Estou até com pena de vocês Eu acho que vocês estão muito tempo parado na base A armadura de Icarus tá aqui parada ainda, devia ter colocado em alguém do outro grupo De boa Ok Acho que essa arma não tem nem como melhorar mais essa do Halo ali Deixa eu ver Aqui blaster não, não Esse aqui não tô usando, esse aqui também não, esse aqui também não A 12 eu até utilizo, nossa vai muita coisa Só volto a melhorar a 12, mas eu não vou gastar ali não Tá de boa Ok, espelho de magasim Não dá pra você usar arma de lâmina retrátil não, velho, é bem ruim Sim, não tem uma Não tem língua melhor, aí talvez a gente possa dar um re-spin na sua katana, pra que aí sim ela pareça com o gancho que você tava usando antes, só pra ficar diferentinho, cadê a lâmina, não é essa, não, 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 aqui mobilidade aqui pro jovem Hacking pra você, technical mira, 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 mira Isso é PSY, né, PSY, coloca ofensia psionica Ok, só essa aqui que tá errado, essa é a ranger, né Você tem negócio pra, eu vou colocar o negócio pra você ganhar bônus quando você tá em overwatch Combate Awareness Ok, acho que tá ótimo, vai dar pra vocês se virarem lá no front Eu vou ficar louco com o Taiga mano Estes conhecimentos vão provavelmente ser crucial para nossos esforços, comandor Eu acho que você vai encontrar que nossos resultados já exceeded a expectativa Eu vou ficar louco com o Taiga Eu vou ficar louco com o Taiga Eu vou ficar louco com o Taiga Nossa pesquisa foi um sucesso, comandor Tem um momento pausou do nada ali. 16 dias de ver a antena. Vamos lá. Vamos lá. Cadê aquela mini 12 que eu sempre perco de lugar? Plasma short? Não pode ser uma mega short, mas barato e dano também é alta. A mira não vai ajudar muita coisa. Isso é de esquia? Ah, foi um HP. Médico. Nosso médio, vamos colocar... A gente tem uma habilidade para chegar com o Magic Kitchen. Inclusive... Poxa, está com o Baltimore P, meu querido. E o cara da SWAT sai fora. Pode não. Com esse aqui para ganhar mais mira e reduzir a esquiva do inimigo. Quando tiver uma elevação, marque ele. E... Falta o seu. Hacking. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 5x5. Inclusive eu falei que estou indo fazer o soldado do Beraldo, eu esqueci. Espera aí. Esqueci, mas lembrei. Onde que eu vou colocar o Beraldo? Vamos ver. O Beraldo vai ser um dos caras da SWAT aqui do meu esquadrão. Aqui é Beraldo. O resultado dessa pesquisa pode apenas nos avanços, Commander. Outro passo importante em nosso pesquisa. Eu acho que, desde que isso funcionou... Vamos continuar, Commander. Nós vamos trabalhar a nossa nova troca. suk carne... Seria Beleza. ... Você viu uma outraωνse. Esses Jesus da Земã, Você ... ... classe ... ... com nossos novos alunos. Eu fiz um número de descobrições interessantes, Commander. Esses encontros provavelmente vão provar crucial para nossos esforços seguintes, Commander. Eu tenho certeza de que você encontrará os resultados serão tão intrigantes como eu, Commander. Nossa pesquisa foi um sucesso, Commander. O resultado deste risco não vai ser mais rápido em nosso evento. Avenger, procura novos corpos. O mercado está aberto. Porra, não vai aparecer mesmo? Levarei esse ali, desculpe então, dá licença. Sendo corpos para o Sector 2, Austrália. Tive o dupla endometria. Cara, eu acho que vou... Pegar essa região aqui. A gente vai liberar aquela outra já já. Nossa, a força que tá 9 velho, isso tá maluco. Eu tenho que recrutar alguém só pra deixar essa base aqui. Até agora a melhor mira que eu vi foi 79. Esse nick aqui, deixa eu ver. 4 dividido e 16 de mobilidade, tinha outro com 79. Não tinha. Sem ser o preto dourado que tá amaldiçoado na campanha inteira desde o começo. Acho que não, então vai esse aqui mesmo. Nossa, esses randomizados geram cada aberração aqui, meu amigo. Esse quase ficou legal, quase. É, definitivamente não dá pra randomizar. Então... Cadê a guerrilha Tactic School? Com a ordem, comandante. Sendo o caminho para a África do Sul. A espada de Slayer está ocupada ali em boa. Está certo a arma, está certo. Vou fazer uma plasma aqui, espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É melhor você levar um Mesh Kit. Você tem a habilidade de cura a distância. Você leva a flecha. Vamos lá. Vamos ver o que é dessa base aí, velho. O negócio está louco aqui. O negócio vai ser um passo importante. O negócio vai ser um passo importante para o setor australiano. O negócio vai ser um passo importante para o setor australiano. Dá uma mira talon aí. Mas acho que tem uma arma melhor para você de garra em Doom. Deixa eu ver. Acho que deve ter liberado já. Recorder não. Fusion Blaze também não é. Fibro Blaze não. Isso aqui não dá para fazer. Cadê a arma plasma da Reaper? Porque essa aqui é a coil. Eu estou vendo a descrição dela. Acho que não dá para fazer também. Provavelmente. Sei lá. Enfim. Acho que é isso. Só dar um boost lá depois. Enfim. Especialmente. Parece a festa aí né, que a força tá aumentando esse parado Sendo curso para o setor sul africano Eu acho que você vai encontrar que nossos resultados têm exceeded as expectativas Eu não pensei que eu poderia ter predictado esse resultado Mas é intrigante Outro passo importante em nossa pesquisa Não tem ninguém pra treinar aqui, inclusive o Lord Harper é pra ter vindo treinar aqui Acabei mandando ele na missão Esses conhecimentos provavelmente vão provar crucial em nossos esforços, Commander O resultado dessa pesquisa só pode nos avanços, Commander Isso vai provar de ser um passo importante em frente Eu acho que você vai encontrar que nossos resultados têm exceeded as expectativas Sete dias, reduzir a força É uma boa, porque aqui o negócio tá embaçado Vamos mudar o Psycho aqui, velho, esse cara tá muito forte essa região pra mandar level baixo Vamos mudar o Psycho aqui Espera aí, vem aqui, leva o Magic It, acho que o Talon pro Ranger que dá mais dano Granadola, não dá para fazer de plasma mais ainda Ele vai ficar mais lento e moderado para o que está vendo Eu tenho um número de descobrições interessantes, comandante. Eu vejo um número de aplicações válvulas 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 desta tecnologia. Eu vou ter um relatório instalado assim que a pesquisa está completa. Eu vou ter um relatório instalado. Eu vou ter um relatório instalado.